1, 2, 3... 1, 2, 3... E do prego que destacou, tomou martelada quando... E do prego que destacou, tomou martelada quando... E rapaziada, tamo junto, J. Ruibô! Cudeu, modinha, tamo ao vivo, hein? E rapaziada, alô Raul Ferreira, Gustavo Sabino, Adrián Campos, Marcos Mifé... Alô, Raul Ferreira... Já mudou o tom, não é esse tom, não é esse tom... 1, 2, 3... 4, 1, 2, 3... 4, 1, 2, 3... 4, 2, 3... 5, 1, 2, 3... 5, 1, 2, 3... 5, 1, 2, 3... 5, 1, 2, 3... 6, 2, 3... 5, 1, 2, 3... 6, 2, 3... 7, 2, 4... 7, 2, 3... Já aviso, nunca faltou Puxei o bonde com a minha escolha E do pleco que destacou Tomou martelada quando deu sol MC Crister Chega aí, moleque doi Vamos trocar ideia aqui, fodeu a modinha Alô, rapaziada Tamo aqui ao vivo, o DJ Ruivo junto aqui com o DJ Anderson SP Alô, senhor André Só loucura, senhor André Só loucura, da hora MC Crister Esse aqui tá apresentando pra vocês aqui Junto com a rapaziada aqui, que veio, o DJ Onde vocês são? Zona Sul, Vila Imprensa Vila Imprensa, Zona Sul, alô Zona Sul Meus amigos, maior satisfação Um abraço pra todo mundo aí Da Zona Sul, tem muita gente aqui já Brasil é imenso Conta um pouquinho aí Crister, da tua caminhada no funk Qual o teu talento Como começou toda essa loucura aí, que nem o senhor André falou É pai e filho? Pai e filho Dá muito trabalho, senhor André? Um pouquinho, mas sempre essa Eu faço de idade e recebeu um pouquinho de trabalho Legal, mas tem orgulho dele, né? Muito Legal, legal, uma satisfação receber vocês aqui, ó Pai e filho Um cara humilde pra caramba Isso que é legal, ver o pai incentivando O filho Vem acompanhar a gravação aí, né? É isso mesmo, é isso que é da hora, né, mano? Satisfação Ó, o André tá com o boné aqui do Sampacril, aqui, ó Tamo junto, já tá Cé Sampa Alô, já tá Cé Sampa Beijão no coração, sou fã do Sampacril Mano, o Sampacril sem palavra, né, meu? O que é o Sampacril? Mano, o cara que falar mal do Sampacril é querer dar o tiro no próprio pé Né, mano? O cara quer dar o tiro no próprio pé Pô, porque o Sampacril é a história do funk É a história do rap É a história de muita coisa, irmão Com certeza, com certeza Né, irmão? Já teve funk do Sampacril, pra quem não conhece, né? A professora ensinava E os alunos respondiam Pô, já tá Cé, ó Ricardo Antony O Junior Vox Caraca, ele é muita história ali, né, irmão? De André, né? De André Muita história Eu sou fã do Sampacril Esse também é o Rony Motta, o produtor, né? Rony Motta também, né? É esse, esse palavra Ó, muito louco O Sampacril já foi produzido por Arnaldo Sacomane Por Rick Bonadio Tudo escola do ruivo Tudo escola do ruivo, irmão Da hora, da hora Ó, rapaziada Vamos voltar aqui pro assunto, ó Beijão pro Sampacril Da hora, Sampacril Você nasceu pra mim Caralho, o bagulho é louco, é muita história Fez parte da nossa adolescência, né? Bagulho é louco, ó Esse aqui é o MC Cristo Da onde vem o Cristo? Cristo O nome em Cristo Foi de homenagem O nome em Cristo Foi de homenagem Ao meu gerente geral Que ele é Americano, né? E era Gerente geral Da rede hotel Renaissance Que pertence A rede de Mearote Hoje Então por ele ser Uma pessoa tão humilde Tão bacana Era seu patrão E tu ter uma homenagem Pro teu filho Olha, era patrão dele E deu uma homenagem Pro filho dele Olha que bagulho louco Ele não era um patrão não Já era um pai Aí quando tu tiver um filho Coloca ruivo Porra, viado Tá ligado Faz o homenagem Vamos falar hoje Atenção O ruivo pretinho O ruivo neguinho Aí, fudeu, hein, Matinha Mas legal, ó Que legal Cristo É um nome bonito, hein? Crister 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 É de cristal É mistura de tudo, né, rapaziada? É de bala Que legal, que legal Alô, Zona Sul Mó satisfação Tô apresentando pra vocês aqui Esse brother aqui Tu quer segurar aqui Pra ele trocar uma ideia Aqui no estúdio aqui, mano? Faz favor aí Chega aí, chega aí Vamos trocar uma ideia Todo mundo aqui, ó Tá todo mundo aqui, ó Quero apresentar pra vocês Essa rapaziada aqui Rapaziada humilde E esse brother Ele cantou um funk consciente Mas ainda vem com uma rocha foda Com certeza Uma rocha pra trocar nas baladas Porque o DJ aqui é das baladas DJ, SP, da hora Tamo junto JG Eventos Hoje tem show Hoje tem balada É, tem lá no Dubai Bee A partir das 22 horas E é mó legal ver um DJ produtor Que reconheceu o meu trabalho E falou Ruivo, tinha vários DJs Pra eu levar o menino Escolhi você Com certeza Pra mim Exato Pra mim é boa resposta, hein, mano Da hora Como vários, né Da hora, da hora Essa é a consequência Não só do trabalho Mas pessoa, né Sua humildade A sua trajetória de vida Pô legal, irmão É o que Não posso te dizer É o que inspirou, né O trabalho, então Mas, mano Tem que falar, né, mano Tô com essa maquia Agradecer você Legal São poucos que abram a porta, né, mano Primeiro é conversado Outras coisas Pra depois E aqui não Aqui primeiro foi conversado Trabalho É música Aqui é música Aqui é música Primeiro lugar Música Hoje veio O dinheiro é depois O dinheiro é consequência Irmão Conta pra rapazeira A tua história no funk Qual o MC que mais te inspirou Quando você começou a compor Suas músicas? Ah, já faz hoje Gente, tipo, desde os nove Por aí Eu já começava a compor Tinha nove anos de idade Quando começou a compor Tá com dezessete agora Tem uma até que eu Que eu lembro de menorzinho, né Que eu fiz Pode cantar pra rapaz Lógico, canta Aqui, ó Então o senhor já te escuta Mota e pão já, né Já dura o funk Mota e pão, senhor André Então vai, canta Canta, vai Tu fez com nove anos de idade Nessa música? Olha, mano Olha, nove anos de idade, irmão Indo pra igreja Trazendo o sabedoria Caralho, moleque Parabéns Ó, MC Crister Aguardem produção de Gerru Tem uma história já O Crister já tem uma história de vida Todos nós temos Mas já Tu vê que é atrelado já com a música Veio da igreja Pai incentivando Pai já colocou o nome Homenagem a um patrão Por isso que o LB vai colocar Meu nome no filho dele O bagulho é louco Né? O bagulho é doido, mano O bagulho é louco Tem, ó Rapaziada O bagulho é doido O bagulho é doido Eu vivo na fonte de ser Faz tempo que eu não vou na Santa Efigênia Comprar umas muamba aí, né? Eu gosto das muamba Falar em muamba Eu quero mandar um abraço Pra todo mundo da Santa Efigênia Que são tudo batalhador Rapaziada do dia a dia da rua Lá vendendo seus produtos Da hora Santa Efigênia Vários amigos E o bagulho é doido E o bagulho é louco Vou mandar um salve aí Pra pessoal aí De MC3D Pelotas Legal Pelotas Tá todo mundo de Pelotas aí Mandar um abraço pro Thiago Cruz Mandar um salve pro TH Alô Roger Pimentel MC Johnny 7P Vamos gravar Johnny Porra irmão Tá faltando tantas músicas aí Toda hora tu entra na live aí Vamos gravar um som Diego Souza Da hora a voz do moleque Gostou da tua voz A moleca tá elogiando a voz Ao vivo de verdade é aqui DJ Rui Fudeu modinha Fudeu modinha Olha o Cafunga Carequinho O Renan da Providência Vai vir gravar uma música nova E ele falou que a música dele Vai explodir o Brasil inteiro Ele falou ontem Numa arrogância No Whatsapp É Fudeu Manda um salve aí pro Renatinho lanche Alô Renatinho lanche Manda um lanche Quer um lanche? Quer um lanche? Já manda um lanche pra nós aí Renatinho Porra Renatinho Manda um só salve Eu mando um salve E tu manda um lanche Eu mando um salve E tu manda um lanche Olha a rocha do moleque doido aí Canta aí moleque Qual a rocha que nós vamos gravar agora? Fudeu 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 Tu quer peru Tu quer peru Tu quer peru Então vem novinha Que eu vou dar prato Tu quer peru Tu quer peru Tu quer peru Então vem novinha Que eu vou dar prato Saio de casa hoje Com fogo na pepeca Quer dar pros favela Quer dar pros favela Caralho Vamos ter noiva Tchau de caralho Tchau de caralho Tchau de caralho Tchau de caralho Tipo de caralho Gara Ouça de caralho Você vai tocar nas baladas Anson Vá Mostra satisfação Essa vai pras baladas Vamo embora Vamo botar a voz lá Bota a voz lá Tu que é piru, tu que é piru Quem que é piru aí? Fudeu Tamo junto, tu na hora solta Aí, Dieguinho, é nóis Já voltou a andar em Atuba Vamos pra andar em Atuba, logo mais Rodolfo Santos, tamo junto Igor Gabriel Deixa a quebrada de vocês aí, rapaziada Deixa a quebrada aí, que tá ligado, que é tudo nosso DJ Ruiva aqui Cutuquei a espinha hoje, fudeu minha espinha aqui Minha espinha tá foda, hein, mano Caralho, bagulho, cutuquei Vamos lá, então Vamos gravar o Arrocha do Menino Manda um salve pra Uberaba, Minas Gerais Valor, Uberaba Vou deixar só um pouquinho pra vocês curtirem aí o Arrocha Vou terminar minha live Agradeço a todo mundo, obrigado capital Obrigado os manos, mil grau É sensacional, em alto astral Vamos cantar o Arrocha Não se apavora, a rima é frenética Ferro na boneca, sou praiano Sou guerreiro, trabalhador de santos Maloqueiro nato, no comando Eu tô ligado, tô rimando sem parar LB no beat, aí quem vai rimar é o Ciel Crister Diretamente da baixada Não pega nada Fodeu, fodeu, fodeu Fodeu Vai moleque, solta a voz aí Tu quer peru, tu quer peru, tu quer peru Então vem novinha que eu vou dar prato Tu quer peru, tu quer peru, tu quer peru Então vem novinha que eu vou dar prato Alô Sabuã, Diego Ferreira Temos juntos, Diego Ferreira Um abraço pra todo mundo aqui do Sabuã Queda pros favela, queda pros favela Tão novinha que eu vou dar prato Embaixada Tô praia Grande, Cubatão, Guarujá Taiaém Sem parar, sem parar, sem parar Alô São Paulo capital, Rio de Janeiro também Alô Nordeste Alô Nordeste Alô Rio Grande do Sul Alô Santa Catarina Alô Minas Gerais Alô Brasília Aqui eu vou dar prato Saí de casa hoje Com fogo na perfeita Queda pros favela, queda pros favela Nós vamos perdoivar Vota a capacidade Vota, bate, volta, separa Sem parar Vota a capacidade Vota, bate, volta, separa Fudeu, fudeu, rapaziada Tamo junto Vamos gravar o menino aí Quero mandar um beijão no coração de todo mundo aí Que Deus abençoe a todos Um ótimo final de semana E vambora, hein Um abraço pra todos vocês aí Valeu Paraná Valeu Datibaia Valeu todo mundo aí Valeu São Paulo Valeu Brasil Deus abençoe Curta a página do DJ Ruivo Se inscreve no canal do DJ Ruivo lá no YouTube E me siga no Instagram aí Falou? DJ Ruivo Tamo junto Derrota os modinha É nóis Fudeu E acho que não é